Olá, tudo bem com você? Se você trabalha com feltro, eu quero te apresentar essa ferramenta que com certeza vai ajudar você a otimizar o seu tempo. Esse daqui é o viraboneca e esse daqui é o enchedor de plumante. Eles vêm nessa embalagem, o viraboneca vem com três tamanhos diferentes e o enchedor de plumante vem nessa embalagem aqui, certo? Eu trouxe eles aqui abertos e trouxe a minha peça já, costurei um pedacinho, uma perninha de um cachorrinho feito em feltro. O que a gente vai fazer? A gente vai escolher um dos tubos vermelhos que mais se adequam ao tamanho da nossa peça. Aqui eu vou escolher o tamanho médio. A gente introduz a parte plástica vermelha até o final, encostei ali, pegamos a parte de madeira e a gente encosta aqui no finalzinho, onde está o tubo vermelho lá por dentro, aqui e a gente pressiona desse jeito. E prontinho. Num passe de mágicas, é muito rapidinho, a gente já desvirou a nossa peça. E com a própria parte de madeira, a gente já ajeita isso daqui ali dentro, tá? Então, a nossa peça já ficou prontinha, já ficou assentada pra gente começar a utilizar o nosso enchedor de plumante. Que é esse daqui, que é aquele ali que eu mostrei pra vocês dentro da embalagem. Vou encostar aqui na abertura que eu deixei pra desvirar, pego o meu enchedor e coloco tudo lá pra dentro. E prontinho. Tá pronto. A minha perna já tá cheinha, aqui a gente deixa mesmo, pra quem tá acostumado, deixar aquele espacinho pro bichinho sentar. Se não quiser, enche mais até o final e a nossa peça já está pronta. Então, se você não conhece ainda esse produto que pode mudar a tua forma de fazer artesanato, eu te convido a conhecer Vira Boneca e Enchedor de Plumante. Um beijo e até a próxima!